Amor que não se pede, amor que não se mede Que não se repete Amor que não se pede, amor que não se mede Que não se repete Amor igual ao teu, eu nunca mais terei Amor que eu nunca vivo ao teu, eu nunca mais terei Amor que não se pede, amor que não se mede Que não se repete Amor que não se pede, amor que não se mede Que não se repete Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde fui, não quero estar de fora Aonde está você, eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora E agora eu quero você de volta pra mim Amor igual ao teu, eu nunca mais terei Amor igual ao teu, eu nunca mais terei Amor que não se pede, amor que não se mede Que não se repete Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta Aonde você mora, aonde você foi morar Aonde foi, não quero estar de fora Aonde está você, eu tive que ir embora Mesmo querendo ficar Mesmo querendo ficar Agora eu sei, eu sei que eu fui embora E agora eu quero você de volta pra mim Amor igual ao teu, eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi, igual Amor que eu nunca mais Nunca mais Amor, nunca, 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 nunca mais terei Amor igual ao teu, amor Amor igual ao teu, amor, amor que nunca mais terei Amor igual ao teu